Ó minha gente, eu tava aí na rua Daí passou um cara Ele falou que tinha um emprego pra mim Eu falei, ah, qual é o emprego? Ele falou Ah, você cuida da minha pizzaria aqui? Até seis horas da manhã, meia noite Seis horas da manhã Pô, daí eu te dou uma coxinha, eu falei Aí sim, eu aceito Vocês pensam que eu não ia aceitar? Ah, vou Ele falou que tem um bichinho aí, né Aqui eu vou até mostrar pra vocês, ó Ele falou que tem que tocar a musiquinha pra esse malandro aqui Senão ele te mata Ó, daí tem o Tem um monte de bicho aqui, ó Daí tem aqui, ó Coelhinho da Páscoa O Jailson e o Pinto Daí não pode deixar A bicharada matar nós aí Ó, daí tem lá o Raposo Raposo não pegue! Raposo não pegue! Aí tem que tacar a luz No zóio do Raposo Daí ele vaza Olha, já vai vazar Ali, aqui eu avisei Não tá nem tocando a luz, ó Aí a gente olha as câmeras aqui, ó Ventilação e pá Aí, ó Vamos ver se não tem monstrinho de Atradinoi Ó, tem um monte aqui, ó Esse daí é o quebrado Ó, ó Tamo como? Já tamo esperto Que eu sou muito inteligente, né? Quem que não sabe que um mais um é um? Vou explicar aí pros entendedores que não entenderam Todo mundo entendeu Mas ninguém sabe Mas é o seguinte, ó Você tem duas partes de uma laranja Dois pedaços Na tua duas mão Aí tu pega esses dois pedaços E junta Pra formar uma laranja Então, dois Um mais um É um Cês viram que eu sou muito inteligente? Cês duvidam ainda da minha inteligência, ó Ó, tem um molequinho aí Olha que iranha Ele é chatão Ele é chatão Ele fica assim, ó Fica falando Ai, ai, ai Uá, ha, ha, uá, ha Se ele fica falando assim Ele rouba teu espilho Pra falar que eu já disse Ele é do Rio de Janeiro Só pode esse menino feio aí Ó, aqui Eu tenho que ficar esperto Eu tenho que... Olha lá o coelhinho da Páscoa Eu tenho que ficar como? Esperto Eu tenho que ficar esperto aqui Pra o bicho não te matar Ó, 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 ó Ó as táticas aqui Sério? Dois? Aqui na minha frente Falando sério Dois Ah não Ah não Sério? Olha, ó Olha lá o molequinho que eu disse pra vocês Cês viram, né? Aquele molequinho chato Só tacar a máscara Que que ele já tava, ó Esse molequinho chato lá Ó o raposo lá Tô com a musiquinha Tute-tute Ainda não Você pode olhar só Só aí, ó Só tem um Jailson Só o Jailson Que tá aí É só o Jailson Os outros já foram Tudo vazaram já Vazaram tudo os outros Ó lá, ó lá Ó lá que eu disse Ó lá, ó Ai, filha da puta Bom, galera Eu acho que tudo aqui lá foi Foi ilusão Foi coadar na cabeça Eu ainda sei Que tá valendo uma coxinha Eu tenho que cuidar aqui do restaurante Por uma coxinha Foi aqui, ó Cadê, cadê? Deixa eu caçar Deixa eu caçar Foi aquele coelho ali, ó Aquele coelho ali Tudo quebrado Dá quebrado Só pode Aquele vagabundo Matou Este elemento Cara de pau Vagabundo Está aqui É o seguinte Vamos bugar Aquele que dá Eu quero que dá bugar Buga, buga, buga Ó, e às vezes vai Mas daí eu Eu aperto pra tirar E ele tira automático Ó Aqui, vai falar Que nós não é esperto Ó Tá todo mundo aqui, ó O coelhinho da Páscoa O Jailson O Pinto Ó, tem aquele molequinho chato lá também, ó Ó Aí tem todo mundo aqui, ó Ó O cara está me devendo uma coxinha Ó, tem esse bicho aqui Magou 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 é chato Magou é chato Olha aqui Olha aqui o Pinto ali O Pinto já está ali Como? Nervoso Vai matar, ó Vai matar, ó Olha lá, olha lá Até alguém lá na frente, ó Olha lá Ó o pedão Olha lá, olha lá Olha aí O coelhinho da Páscoa Olha o coelhinho da Páscoa Tá como esperto Olha o Pinto lá na frente Vamos lá, vamos lá Toca esse nariz Vamos lá Tei, tei Tei, tei Filhada uma puta Pinto desgraçado Olha lá O Fredão voltou para o lugar Já isso Vai lá tomar teu suco de laranja Vai O Pinto ainda está ali Espera aí Será que ele sai? Já vai asfixiado aqui Não sei Toca o tuti-tuti Vergonha Tuti-tuti-tuti-tuti-tuti-tuti Quero bem Quero bem Quero bem Opa Ai Filhada Tá cadê a minha coxinha Cadê a minha coxinha agora? Cadê Cadê a minha coxinha? Mentira Cadê a minha coxinha? Cadê Ó o telefone está tocando Vamos ver Acho que é ele Acho que é ele Acho que é ele me ligando Alô louca Cadê a minha coxinha? Alô 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 Eu disse que a sua primeira noite não seria um problema Você é um natural Ah Agora eu tenho certeza Ah vai tomar Não vai dar minha coxinha O que você está ouvindo aí filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Doente de amor Vou comer remédio na vida noturna Galão da louca Passando aqui só pra vocês verem na descrição Que tem um canal de uma pessoa aí Que é um canal bom Vai lá olhar Vai Tchau Tchau Tchau